Isso é o BR Eu não sei o que que ainda tô fazendo com você Só sei dizer que a gente ainda se encontra Que a gente ainda se vê E eu não sei, mas tô deixando isso tudo acontecer No fim de tudo eu quem pago as contas E o resultado é você Você aqui deitada nessa cama Se entrega por inteira ainda Fala que me ama Por essa noite é minha fiel Mas sei que isso tudo não vai sair de um motel E uma coisa é certa A gente é do contrário Tuas peças iguais nunca formam casais Talvez seja por isso que não passa de um esquema Mas tudo é perfeito, a solução e o problema Eu sou a solução e você é o problema E eu não sei, mas tô deixando isso tudo acontecer No fim de tudo eu quem pago as contas E o resultado é você Você aqui deitada nessa cama Se entrega por inteira ainda Fala que me ama Por essa noite é minha fiel Mas sei que isso tudo não vai sair de um motel E uma coisa é certa A gente é do contrário Tuas peças iguais nunca formam casais Talvez seja por isso que não passa de um esquema Mas tudo é perfeito, a solução e o problema E uma coisa é certa A gente é do contrário Tuas peças iguais nunca formam casais Talvez seja por isso que não passa de um esquema Mas tudo é perfeito, a solução e o problema Eu sou sua solução E você é o meu problema